Vamos falar de esporte agora com o Sidney Santos, Balanço Esportivo pra você. Ô Sidney, vem pra cá, bom dia, hein? Quais os destaques pra hoje? Bom dia, Tracy, bom dia você ligado no Balanço Esportivo. O assunto agora é o esporte ao futebol piauiense, destacando que a temporada de 2024 já começou. Começou com o Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Piauiense e tudo pronto para o Campeonato Paulista que você só acompanha aqui na TV Antena 10 Record. Hoje, nove e meia da noite, ao vivo. No gol! Vem a segunda rodada do campeonato. Demartado. Palmeiras e Inter de Limeira. Tem história esse jogo. Paulistão é na Record. Paulistão 2024. Oferecimento Paraíba. Na loja, no site e no aplicativo. Olha, tá aí a dica pra hoje à noite, hein? Tem Palmeiras, o campeão brasileiro em campo. Falando agora do futebol piauiense, a Federação de Futebol do Piauí está vivendo boas expectativas em relação à temporada de 2024, até mesmo pelo equilíbrio dos jogos que estão acontecendo. Com os resultados do final de semana, apenas o River teve um placar elástico, venceu por 3 a 0. A equipe do Altos, os demais placares, todos foram apertados, mostrando o nível técnico da nossa competição. A equipe do Eirense recebeu em casa o Parnaíba e o técnico Alas Lemos avaliou como o jogo difícil e o nível técnico da nossa competição. Nós conseguimos essas duas vitórias, que nos dá a liderança da chave, mas a gente sabe como foi difícil para poder vencer o Poliçabá e o Parnaíba e teremos agora o confronto com o Fluminense e o Teresina e sabemos também que será de muita dificuldade, mas que iremos buscar também uma vitória. O campeonato a gente sabe que ele é muito duro, muito difícil e eu acho que a grande receita da competição é as equipes se doarem. Tem que ter uma entrega muito grande em todos os jogos, é assim que a gente vem direcionando a nossa equipe para que não baixe a guarda em nenhum momento, tanto é que são jogos duros, difíceis, mas a tônica da competição é muita entrega, um equilíbrio muito grande entre as equipes e você tem que fazer valer essa sua dedicação e a transpiração para poder sair com o resultado. Olha, está aí o técnico Alasilemos, técnico da equipe do Erense, líder do Campeonato Piauíense no grupo, com seis pontos. O outro líder do grupo A, o Erense do grupo B e do grupo A o líder, é o River também com seis pontos marcados na tabela de classificação. Dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento. Agora o nosso foco principal passa a ser o sorteio da Copa do Brasil. Nós temos dois representantes nessa competição. O River atual campeão Piauíense e o Fluminense vice-campeão. E olha que nesse sorteio poderíamos ter equipes grandes jogando aqui na capital Piauíense. Pelo menos quem está na chave do River, aliás, no grupo ou no pote do Fluminense, tem duas equipes gigantescas do nosso futebol. O Vasco da Gama e o Corinthians. Já mais numa dessas duas equipes jogando aqui em Teresina no estádio Albertão contra a equipe do Fluminense. Já a equipe do River no pote tem equipes mais intermediárias. A equipe que não tem tanta força assim que dá uma chance a mais para o River passar de fase na Copa do Brasil. É aguardar o sorteio marcado para a próxima quarta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol. E a Federação de Futebol do Piauí alterou o lugar do jogo da equipe do Fluminense. Vai acontecer no próximo domingo no estádio Albertão. Jogo marcado para as 17 horas. Galera, portanto, Trace, essas foram as informações do esporte e do futebol piauíense dentro do nosso balanço esportivo. Show de bola, Sidney Santos. Obrigada pelas informações. A gente aponta.